Aos pés da Santa Cruz Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor você jurou Jurou, mas não cumpriu Vingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras E depois esquece Seguindo esse princípio Você também prometeu Chegou até a jurar Um grande amor Mas depois esqueceu Aos pés da Santa Cruz Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou E em nome de Jesus Um grande amor você jurou Jurou, mas não cumpriu Vingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou O coração tem razões O coração tem razões Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras E depois esquece Seguindo esse princípio Você também prometeu Chegou até a jurar Chegou até a jurar Um grande amor Mas depois esqueceu Chegou até a jurar Obrigado.